Você que está tentando fazer um Unfold 3D no editor UV do Maia 2020 e está dando o seguinte erro aqui, Unfold 3D Process Error, que tem um processador mais moderno da AMD, eu vou lhe mostrar como resolver isso em menos de um minuto. Então precisa baixar o update do Maia 2020 e depois setar uma variável de ambiente. Então para baixar o update é só ir no site da autodesk.com, tem que estar logado, aí vai ali em Manage Products and Downloads, ele vai abrir aqui essa tela, então a gente vai aqui em Product Updates e daí vai aparecer aqui o Maia 2020.2 Update, aí pega a versão Windows, você usa outra versão e manda baixar e instale. Depois que baixou e instalou, com o Maia fechado, a gente vai nesse caminho aqui que é a sua pasta de documentos do Windows, o caminho completo seria o seu nome de usuário, barra documentos, barra Maia, barra 2020 e tem esse arquivo aqui, maia.env. Aí é só editar ele com o bloco de notas e copiar esta variável aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí fecha, salva, só abrir o Maia e vai estar tudo funcionando. Ok, se esse vídeo lhe ajudou, dê like, se inscreva para receber novos conteúdos sobre criações de jogos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho